Violência também no Vale do Rio Doce. É, falamos do Mucuri, do Jequitonha, do Vale do Aço. Chegamos no Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, né? Um rapaz de 24 anos, ele foi morto com oito disparos de arma de fogo. Isso foi no bairro Asteca. A ação criminosa foi registrada na noite do último sábado. É, o Lucas Alves está chegando pra contar dessa violência aqui em Governador Valadares. Já boa tarde pra você, Lucas. Uma excelente semana pra gente. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Desejo já uma ótima semana a todos. A informação do homicídio do último sábado foram que os moradores acionaram a polícia pra atender a este homicídio que ocorreu ali no bairro Asteca, aqui em Governador Valadares. Lucas Felipe Martins de Souza, o jovem tinha 24 anos e quando os policiais chegaram, já encontraram ele na porta de casa sem vida. Segundo a perícia da polícia civil, ele foi atingido por oito disparos. No local, foram encontrados cápsulas deflagradas de calibre 9mm e 38mm. Agora a polícia continua a investigação pra saber a motivação do crime e também a autoria, já que, segundo a polícia, ainda não há suspeitas. Eu volto com você aí no estúdio, Nico. A polícia sempre vai contar com a participação da comunidade, né, Lucas? Alguém que tenha visto algum movimento, saiba de alguma coisa, né, que tem. Pode avisar lá no 181, o disco de denúncia, unificado, DDU, e no 190, né? Obrigado, viu, Lucas?